Com polêmicas de arbitragem, Mirassol então se junta ao Santos e também Esporte Ceará, a Série A de 2025. Vamos falar da Série A de 2024 então, porque hoje tivemos início da 35ª rodada, porque a 34ª acabou na sexta-feira, né? E ontem já começou a 35ª rodada, hoje tivemos mais jogos, começando falando, claro, de Corinthians e Vasco. Vitória do Corinthians por 3x1, que culminou inclusive na demissão do técnico do Vasco até então, do Rafael Paiva. Já estamos rodando os melhores momentos, Monsu, um Corinthians que foi muito dominante, principalmente no primeiro tempo da partida, né? São especialmente 30 minutos de um passeio, um passeio. Basicamente a partir do que esse Corinthians, que se desenhou ao longo do campeonato, com as contratações, com um elenco que foi muito reforçado, com o que ele faz de melhor nas mãos do Ramon Dias. Que é a capacidade de construção ofensiva, capacidade ofensiva. Esse Corinthians com bola, a partir de um losango, basicamente, né? Hoje foi o Ranieri como o primeiro volante, Carrilho pela direita, Bidon pela esquerda, e o Garro como o 10 à frente desse trio de meio-campistas, mais os dois atacantes. Um camisa 10 típico como o Garro, dois atacantes na frente hoje, inclusive como funcionou o ataque, né? Sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, hoje com o Romero e com o Tales Magno. O que o Corinthians consegue fazer dentro desse desenho é muita aproximação, muita movimentação, aproximação para a troca de passe curto e, no final, ataque à área adversária. Além desses quatro meio-campistas, muito bem no jogo, a gente está vendo aí dando o passe para o gol do Garro, o Romero quase sempre saindo da linha de ataque, vindo em apoio atrás. Isso fazia com que o Vasco se visse quase sempre envolvido no meio. O Vasco tinha um problema grave desde o início do jogo. O Pae, que tecnicamente pode ter o seu toque de desequilíbrio. O Verrete, que é um jogador importantíssimo ao Vasco em vários momentos por presença de área, por segurar uma bola lançada quando o time está pressionado. O fato é que não são dois jogadores grandes defensores. Isso expunha a linha de meias do Vasco a lidar com toda essa sobrecarga que o Corinthians fazia no centro do campo. Os dois volantes do Vasco, o Hugo Moura e o Galdames, com muita dificuldade de cobrir um latifúndio de campo, com muitos jogadores do Corinthians caindo por ali. O Galdames não estava, além do contexto, o Galdames não fez uma grande partida, porque também não é um grande jogador defensivamente, não é o forte dele. Então, o Vasco se viu muito fragilizado. E o Corinthians, com muita competência, foi criando esses espaços e criando muitas chances de gol. O 3x0 era um reflexo, o 3x0 do primeiro tempo, era um reflexo muito claro do que era o jogo. E aí, o quanto que essa construção ofensiva do Corinthians, que funciona muito bem, também é facilitada por uma construção defensiva, uma desconstrução defensiva do Vasco. O Corinthians faz isso em muitos jogos, né? Sim, sim. Mas enfrentou uma defesa com muitos espaços, né? Porque o Vasco, você olha a escalação do Vasco, na teoria, tem quatro laterais. Sim, ele dobra as duas laterais, duas pontas. Na direita, e tem Piton e Leandrinho na esquerda. Em vários momentos ali do primeiro tempo, a gente viu o Corinthians atacando pelos lados, como se o Vasco não estivesse na direita. E antes tem uma outra finalização do Tales Magno, que é, assim, muito espaço, muito espaço tanto pela direita e para defender por dentro. O Garro, hoje, ele não foi incomodado. O Garro finaliza, em média, menos de duas vezes por jogo. Hoje, ele finalizou cinco, todas livres. Da mesma forma que na última partida, o Alan Patrick, pelo Internacional, também não foi incomodado. Não são características novas desse sistema defensivo do Vasco, né? O que funcionou melhor, quando tinha o Hugo Moura e o Matheus, quando tinham os dois, funcionava melhor. Hoje, com o Galdames, sofreu muito. E aí, o resultado foi a demissão do Rafael Paiva. Já vim insistindo com esse mesmo tipo de formação. Hoje, claramente, não funcionou. Logo após a partida na Neoquímica Arena... Olha o espaço pela direita. A facilidade. Sim. Esse é o lance do... Aí, o lance do que o Galdames comete o mesmo técnico, bem claro. Esse é o terceiro gol. E surge o terceiro gol. O terceiro gol do Garro. Sim. E aí, o Corinthians dá até algumas oportunidades. No segundo tempo, o Vasco diminui, né? Faz um gol e... Aliás, só para que apareceu o Garro. Assim, a gente pensar no Campeonato Brasileiro, né? Que tem o Garro, que tem o Alan Patrick, que tem o Almada. É um Campeonato Brasileiro com meias ofensivos. É, a característica do Everton Ribeiro, o Cauli partindo de uma posição de 9, vindo atrás. A gente tem muitos meias ofensivos de qualidade com essa característica. Lembrando que o Matheus Pereira do Cruzeiro... Do antigo Camisa 10, o Matheus Pereira, com as suas... Algumas oscilações agora nessa... Junto com o time, né? O Arrascaeta jogou... Teve também limitações físicas em alguns momentos, mas outros momentos de altíssima qualidade. O Ganso, que em vários momentos foi o melhor jogador do Fluminense. Enfim, é um campeonato que nessa posição tem bastante... Agora, com uma dose importante de estrangeiros, né? Sim, muitos, né? E com muita qualidade, de fato, temos esses camisas 10 aí, esses meias se destacando nessa temporada do Brasileirão. Vamos ouvir, então, o pronunciamento do presidente do Vasco, do Pedrinho, que logo após a partida anunciou a saída do Rafael Paiva, do comando técnico do time. É, só para comunicar que o Paiva não permanece. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetua durante esse período, que já não foi o primeiro, antes de mim ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato. Tá bom? Obrigado. Pedrinho, portanto, prometeu uma entrevista coletiva para amanhã para trazer as informações para as últimas partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ainda tem jogos pela frente. A gente está trazendo aqui os números do Rafael Paiva, que encerra hoje a sua passagem como técnico interino, porque sequer foi oficialmente efetivado como treinador do Vasco, embora tenha sido treinador nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro de 2024. Ao todo foram 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, um aproveitamento de 47,3%, 37 gols marcados. E esse talvez o grande problema do Vasco, que não é só do Rafael Paiva, né? Vem desde a última temporada com o Ramon Dias, inclusive com goleadas em casa, mas enfim, tem 39 gols sofridos, uma defesa que tem sofrido bastante nas últimas temporadas. E lembrar também que o Rafael Paiva levou o Vasco à semifinal da Copa do Brasil, também foi uma das metas atingidas por ele com esse time nesse ano. Agora, a gente tem lá no GE.globo uma matéria já dos bastidores dessa saída hoje do técnico Rafael Paiva e alguns pontos que já vinham sendo tratados nos últimos dias. Acho que desde a derrota para o Internacional, quando o Vasco já sinaliza, havia conversas para a possibilidade de renovação de contratos e o Paiva ficaria em 2025. E imediatamente após o jogo contra o Internacional, o entendimento é que não ficaria para o ano que vem. Mas ainda mantido até o final do campeonato, com a dúvida se permaneceria até a última rodada. Tem algumas dúvidas no sentido... E aí, Martim, acho que a primeira dúvida é como você leva um treinador a campo para uma partida sem nenhuma garantia, inclusive discutindo se ele permanece até o final do ano e já com a informação de que, olha, a gente achou que você ia ficar para o ano que vem, mas não vai não. Só que continua aí. Vai ter um jogo aí semana que vem contra o Corinthians, importante também, mas ainda é você. Pode ser que você já nem continue mais depois desse jogo, mas continue aí. Permaneça aí no seu trabalho por enquanto, né? É quase um quebra galha, quase uma informação de que você não vai... Não será o seu emprego, mas permaneça aí até as últimas rodadas, até os últimos momentos. Enquanto isso é complicado para o grupo como um todo, para o próprio treinador e para o time que ele está comandando, que sabe que ele não vai permanecer. E, ao mesmo tempo, as decisões que aí estão contempladas na informação dos nossos repórteres, na apuração deles em relação a bastidores, de que, por exemplo, a insistência com o Galdames, a utilização de outros jogadores que, por exemplo, o Galdames não vai renovar contrato, sai no próximo mês... Tem ganhado mais oportunidade justamente nessa reta final em que ele não vai permanecer. E algumas escolhas teriam, inclusive, desagradado o grupo de jogadores que não entende os critérios, né? Isso. E a reportagem também cita um descontentamento do Verrete com ele, por ter sido substituído e por não ter... Por essas escolhas, inclusive, né? Pela maneira como o time joga que não o favorece, né? É muito difícil. A gente não sabe o que está acontecendo no dia a dia. A gente não tem todas as informações, mas eu não consigo deixar de pensar que o Rafael Paiva também foi um pouco vítima do próprio sucesso. Sim. Quando ele chega lá atrás para substituir o Ramon, ele faz três jogos só. Os três jogos do Vasco são bons, vence o Vitória, tem um jogo pela Copa do Brasil e perde para o Atlético Paranaense no Paraná muito rapidamente e o jogo é condicionado por aquilo. Vem o Álvaro Pacheco, que não foi uma escolha do Pedrinho, né? Quando o Pedrinho chega naquela confusão jurídica ali da saída da 777, ele entra, tira o Álvaro Pacheco e resolve colocar o Rafael Paiva como interino e ele fica e vai dando resultado. E chega um momento do campeonato, algumas rodadas atrás, dois meses atrás talvez, um mês e pouco, em que o Vasco, você olha a tabela, o Vasco falando em se classificar para Libertadores com esses mesmos 43 pontos que tem hoje e parecia estar acima do que o elenco era capaz de entregar. O trabalho dele parecia estar dando muito certo e agora, quando tem um momento de estagnação, de variação, ele paga porque ele tinha a obrigação de manter o time brigando na metade de cima da tabela. E essa não é a realidade do elenco do Vasco, do investimento que foi feito. Muito menos do clube. Muito menos do clube nesse momento difícil até administrativo e tal. Então, isso para voltar à sua provocação ali de como levar um técnico sabendo que ele vai ficar, também são desafios de um presidente que obviamente entende muito de futebol, entende muito de Vasco. A gente teve o prazer aqui de conviver com o Pedrinho e tudo, mas ele é novo na função. Então, assim, são desafios que ele também está aprendendo a lidar. E para a gente é difícil também analisar sem saber totalmente. Certamente tem muito mais informação aí que a gente não tem. Desculpa. Não, perdão, eu que te interrompi. Mas é dizer, inclusive na comparação com o time que enfrentou hoje com o Corinthians, aí não vou entrar no aspecto financeiro, né? E aí é uma outra realidade, é um outro problema do Corinthians. Mas em relação a contratações da última janela, o Vasco não conseguiu fazer as principais contratações que precisava. Eu digo de posições, nem de nomes do tamanho que o Corinthians contratou. Mas a janela de meio de temporada do Vasco precisava de um zagueiro, de jogadores de ponta, e trouxe nomes totalmente desconhecidos e sequer conseguiu contratar um zagueiro. Mas o senhor tem a lista aqui dos reforços. A janela do Vasco é até um pouco desfuncional. Sim. Se a gente pensar, porque são jogadores até com dificuldades físicas de se manterem jogando. E isso também tem responsabilidade sobre o momento do clube. Vamos por etapas assim, eu acho. Quando um jogador como o Verrete manifesta dessa forma, um descontentamento, como quando outros jogadores manifestam, isso para mim reflete muito um aspecto do futebol brasileiro, que o futebol brasileiro se educou. Todo mundo que trabalha nele, inclusive nós, que começamos a especular com o futuro de treinador, porque fomos educados a isso, mas todo mundo que trabalha no ambiente foi educado a aprender que aquela figura é a figura mais frágil de todo o ecossistema. Então, o futebol brasileiro tem dificuldade de empoderar um treinador. É muito fácil que quando os primeiros resultados começam a ficar ruins, o ambiente externo de cobrança cresce, e o treinador que está ali não é um nome com tanta casca, com tanta fama, com tanta trajetória... Não tem defensores. É muito fácil que todo mundo se descolhe dele, porque aprende que, naturalmente, ele vai ser o primeiro sacrificado desse processo. Então, acho que é difícil você romper com isso, né? É difícil você romper com essa... Que é uma cultura histórica. Mas esses sinais, para mim, refletem muito do que é o futebol brasileiro, na dificuldade de empoderar um treinador, ainda mais um treinador jovem. E aí a gente se pergunta da dificuldade de revelação de treinadores jovens no Brasil, porque o caminho, ou ele é feito imediatamente de vitórias, 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 o que não é normal, porque os primeiros empregos a esses nomes dificilmente vão ser dados nos principais elencos do país, e vão ser dados em situações como essa do Vasco. Mas esse momento chega até para, por exemplo, o Fábio Carilli. Isso. Chegou, foi campeão brasileiro e tal. Logo ele voltou para essa roda aí de... Porque esse é um outro aspecto. Como o futebol brasileiro se educou a colocar o treinador no centro de todas as discussões. Quando o Carilli teve o nome gritado, claramente de forma ofensiva, na Vila Belmiro, no dia da conquista, da celebração do título, gente, o Santos vem a temporadas inteiras de enormes dificuldades econômicas, administrativas, tensões de toda a ordem, quase caindo no Paulo. Enfim, e aí, ao final da temporada, o primeiro nome que vem à mente da arquibancada é o do treinador. Sim. A gente lembra de vídeos que foram feitos em metrô de São Paulo, quando o Silvinho caiu no Corinthians? Sim. As pessoas se abraçavam como se tivessem se livrado de alguém que fazia mal ao ambiente. Silvinho levou o Corinthians ao quarto lugar no campeonato. E agora é o caso do Rafael Paiva, cujo nome foi gritado por São Januário há alguns dias, na última partida do Vasco pelo Brasileiro, num clube, gente, que vive uma situação de indefinição em relação ao seu futuro administrativo. E, aliás, aí é preciso reconhecer, quando houve a decisão judicial, a ação do Vasco, para que a associação retomasse o controle, a gente no início, e eu estava até aqui no Troca na hora que surgiu a notícia, me pareceu um passo arriscadíssimo, né? Pela dificuldade da associação de ter recurso, quando a gente, agora, depois de entender a situação da 777, a gente tem até dificuldade de imaginar como estaria o Vasco ainda com o controle da empresa. Mas isso é uma outra discussão. É um passo do Pedrinho que pareceu, pelo menos, manter o Vasco um pouco mais administrável. Agora, no projeto esportivo, o Vasco trouxe. Filipe Coutinho, não consegue jogar com frequência. Souza, a gente não vê jogando com frequência. Alex Teixeira, a gente não vê jogando com frequência. Maxime Domingues, Jean Davi e Emerson Rodrigues. Foram as contratações do Vasco no meio do ano. Especialmente as três primeiras, duas delas respaldadas demais pelo próprio Filipe, elas colocam um técnico com a pouca experiência, como é o Rafael, ou quase que forçado a tomar decisões impopulares com a arquibancada. Porque são jogadores, de certa forma, queridos, com uma história no clube, especialmente o Coutinho, e que muitas vezes, claramente, se já está difícil jogar o Vasco se equilibrar com o Paia e o Verrete, imagina com o Coutinho em campo. E com todas as lesões, teve poucas opções e acabou utilizando jogadores como esses que não davam resposta. Os dois jogadores que davam vigor, junto com qualidade técnica pelo lado do campo, Edson e David. Ele perde no meio da trajetória, quando o Vasco minimamente tinha um equilíbrio. Essas duas baixas são... E as reposições que vieram com essas reposições, claramente, um nível abaixo. Ou alguns deles, ainda em termos de adaptação ao futebol brasileiro, não conseguiram dar a resposta. Podem dar mais à frente. Puma e Leandrinho são transformados em pontas. Para tentar equilibrar um time que é dificílimo de equilibrar. Enfim, eu não vou dizer que o Paiva acertou tudo, que ele é apenas, talvez, uma vítima, mas ele é vítima de algo, de uma situação que o contexto é muito mais desafiador do que parece. Que é o exemplo mais, só para fechar aqui, para te interromper, Camila. O Pedrinho vai hoje e faz um pronunciamento muito curto para dizer, Rafael Paiva está demitido. Depois a gente vê o futuro. Quem vai entrar, a gente vai dar uma coletiva amanhã para explicar como vai ser o resto do ano. Mas a importância que tem para isso, para esse contexto do futebol brasileiro, mostrar, deixar claro, no minuto um, após o jogo, que o técnico não está mais. Sim. O futuro a gente vê depois. As pessoas não se aguentam. A relação entre arquibancada, por vezes, clube e treinador, são de que duas partes não conseguem se olhar mais depois de um dado momento. Isso. Precisa ser expurgado. Eu não estou dizendo que o Pedrinho errou a fazer isso, não. É que é assim que as coisas são. Ele tinha que fazer isso, porque é assim que as coisas funcionam aqui. De um lado, então, o Vasco tem o treinador demitido depois da derrota para o Corinthians. De outro, então, o Corinthians rumo à classificação, à briga pela classificação a Libertadores do ano que vem. Vamos ouvir, então, o Ramon Dias, técnico do Corinthians. Primeiro, temos que felicitar ao equipo, porque tudo o que trabalhamos tácticamente no dia de hoje, o puderam transmitir dentro da cancha. Com a pressão, com o jogo, com a tenência, com a contundença. Para nós, são partidos fundamentais, esses últimos quatro partidos que quedam. Três. Quedam os últimos três, com este era quatro. Então, eram fundamentais para chegar a um objetivo tão importante que estamos buscando todos, porque o esforço que estão fazendo os jogadores é incrível, a mentalidade que têm. Hoje nos faltavam quatro jogadores importantes e o equipo realmente pudo manter a estrutura que temos, com a personalidade, com o jogo. Acho que estamos contentos. E com respeito ao tramo final, são os que devemos mentalizar para jogar no tramo final. Conseguindo os resultados, estamos contentos, porque seis partidos seguidos nos permitiu sair e nos permite também pelear ali arriba. Ojalá podamos, se Deus quiser, podamos terminar bem.